Agora a gente vai para Teoflotone, no Vale do Mucuri, onde a Polícia Civil e as Forças Especiais de Segurança Pública atuam juntamente em uma operação de combate ao crime organizado. O Fantone vai trazer notícias sobre isso. Onde é que você está aí, hein, Fantone? E comércio, nós estamos na zona sul de Teoflotone, na Avenida João XXIII, próximo a uma escola estadual, próximo também a locais onde a Polícia já fez levantamentos com relação às atividades do tráfico de drogas, crimes de homicídio, disparos de arma de fogo. A situação aqui na Avenida João XXIII, nessa manhã de quinta-feira, é tranquila, porque os policiais estão fazendo levantamentos a respeito da atividade de criminosos, mas também cumprindo ordens de busca, prisão e apreensão. Eles estão verificando imóveis, o helicóptero da Polícia Civil dá apoio e é uma operação diferente. Isso porque o Superintendente Geral de Investigações da Polícia Civil está presente juntamente com os delegados coordenadores, tanto da CORE, DHPP, Draco. São as equipes especializadas da Polícia Civil que estão posicionadas para dar suporte às ações dos policiais, dos delegados que fazem investigação em Teoflotone. É o esforço da Polícia Civil para garantir a paz e a segurança em Teoflotone. Essas ações começaram mais especificamente no início da semana e estão sendo realizadas durante o dia, durante a noite. Nós já mostramos aqui no Balanço Geral as ações da Polícia Civil na Zona Norte da cidade, no bairro Bela Vista, Vila Betel, Vila Felicidade e agora na Zona Sul. É o esforço da Polícia Civil e principalmente o delegado... Dr. Arthur, deixa eu chamar o Dr. Arthur aqui, que é o chefe do setor de inteligência. Delegado, por que da Zona Sul da cidade? Nós estamos, na verdade, em todos os pontos hoje. Aqui foi só um primeiro ponto que nós passamos, mas nós vamos em todos os pontos que são mais complicados aqui da região. Inclusive, o senhor recentemente esteve aqui nesse mesmo ponto, fez uma incursão aqui com pessoas que fugiram ante a presença da polícia? Sim, tem um beco logo ali na frente, que na época que um traficante, identificado como papelote, né, que foi morto em confronto, tinha um indivíduo ali que estava com a camisa, né, em homenagem a ele, né, que se configura um crime, né, uma apologia ao crime. E ele saiu correndo e foi justamente ali naquele beco. Agradecer ao Dr. Delegado Arthur, que é o chefe do setor de inteligência da Polícia Civil. Nós estamos observando ali mais adiante o superintendente de investigações da Polícia Civil de Minas Gerais, juntamente com os coordenadores da Draco, da Core, do DHPP. E daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes e a cobertura completa dessa ação da Polícia Civil na Zona Sul de Teoflotone, logo mais no MG Record. Com as imagens de Victor Cui e Fantoni Pesso para o Balanço Geral. Obrigado, obrigado Fantoni Pesso e Victor Cui. E logo mais, você manda o material aí para o Saulo mostrar aqui no MG Record. Começa 6h55, né. É, e tendo condição, Fantoni, não sei como é que está a programação da edição aqui, se você vai entrar ao vivo, se puder repercutir alguma coisa também, não sei como é que está aí com o Tomás, seja bem-vindo. Aqui o espaço é para informação.